Três e... Caraca! O que aconteceu? Meu pescoço... E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal dessa vez aqui para jogar mais um Happy Wheels, então vambora. Beleza, Violent Rampage, eu não sei o que é isso. Espaço, a gente começa e ataca. Para cima e para baixo. Não estou entendendo. Caraca, a gente está andando. Caraca, está muito bonitinho andando. A gente tem que bater no cara. Pera, ai. Ah, dei porrada nele. Que isso, moleque? Que mapa que é esse? Ah, eu estou com o ataque e flecha. Nossa, moleque, que isso? Como que o cara fez isso no Happy Wheels? Caraca, eu estou com a bazuca. Eita, moleque! Agora eu tenho que apertar espaço aqui. Caraca, moleque, eu estou com uma arma. Que isso? Que? Mano, esse é o melhor mapa já feito que eu já vi no Happy Wheels, velho. Parabéns ao criador que eu não sei o nome. Vou descobrir. Steve Johnson, você é muito bom. Vou até jogar outro mapa seu porque, mano, você teve a manha demais. Você viu, eu estou com a bazuca, mano. Nem sabia que tinha bazuca. Segura espaço e para cima, tá bom. Caraca, eu sou um foguete. Mano do céu. O que vai acontecer com esse foguete? Caraca, moleque. Caraca, explodiu a terra inteira. Matei e ganhei. Legal. Não, esse é mais ou menos. Matrix, beleza. Caraca, eu tenho que fugir disso aqui. Não, esse... Não tem como fugir. Como assim, moleque? Vamos lá. Eu já estava com saudade dos foguete. Pogo, pogo. Aí, vamos lá. Vamos começar a pulação, né? Qual que pula mais alto? M.M.X? Não sei lá qual que pula mais alto. Tio que pula mais alto. Aí, já estamos no nível 1. Já passamos do Justin Bieber. Ae, still noob. Caraca, eu sou ainda noob. Ok, eu já estou ok. Caraca, quase que eu passo 2 uma vez. Aí, boa. Beleza. Tamo better, better. Tamo mais ou menos. Bão. Tem. Beleza, já somos good. Agora, se a gente passar, a gente é... Boa. Mano, está muito fácil. Beleza, agora a gente tem que passar desse aqui. Ah, não deu. Cara, calma, calma. Agora vai dar. Tem que pular bem alto. Vai... Não, não, não. Nossa, sei que ia quebrar a cabeça. Não, por que você vou... Olhei. Calma, eu não vou... É sério? Nossa, bosta. Beleza, já estamos aqui na fase difícil. A gente vai dar um pulaço e depois aqui para a direita. Não, não, deu merda, deu merda. Beleza, calma. Vamos arredar um pouquinho para trás aqui. Beleza. Agora vamos tentar pular. 1, 2, 3 e... Ah! Caraca. O que aconteceu? Meu pescoço... E agora? Acabou, morri, mano. Mano, meu pescoço bugou. Caraca, eu estou flutuando, galera. Meu Deus, que bug é esse? Esse é o bug do século, maluco. Olha, eu estou flutuando, velho. Eu estou falando sério. Ah! Me matei. Dance, mano. Esse mapa é de retardado também. Aê, moleque. Esse aqui é de quebrar os vidrões. Vamos lá, vou começar. Ah, não. Não é de quebrar, não. Preciso que quebrar, não. Ah! Que isso, gente? Ah, tem que fugir das boletas. Como é que abaixa, né? Ai, 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 ai. Abaixa, abaixa. Ah! 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 Nossa, mano. Tem que fugir das bolas, velho. Eu não sei como que a gente tem que... Ah! Consegui. Ah! Ah, não. Ai. Caraca, caraca. Nossa, merda. Estourou foi tudo. Eu não sei como que a gente pode passar por isso aqui. Passamos de boa. Ah! Mano, a gente tem que pular. Sai, filho. Não, deu merda. De boa. Estou vivo, estou vivo. A gente entra, volta, volta. Não, 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 não. Estou vivo. Ah, não estou, não. Aê, mano. Está dando bom. Caraca, moleque. Estou vivo. Aê, estou bom. Estou bom. Aí, estou sem perna agora. Ah! Eu sou pró. Eu sou... Quase pró. Caraca, eu estou... Ah, moleque, quase. Ah, deu bom. Aí. Ah, não, estou foi muito... Ai, 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 minha cabeça. Ah! Estou bom. Estou vivo, galera. Estou vivo aqui. Ai, ai, não, estou quase, moleque. Meu Deus, está dando bom. Deu certo. Sopró. Ai, soprró. Caraca, moleque. Se pá, ganhei, pessoal. Não, não, não. Faltou um aqui. Ah, ganhei. Ah, moleque. Faltou só um no finalzinho ali. Conseguiu este mapa, moleque. Não pode desistir, rapaz. Esse que é o segredo. Vamos mais um Spike Fall. Vai, eu nunca consegui... Ah, não deu nem tempo, velho. Os caras não esperam, caramba. Ai, meu Deus. Ah, esse aqui é impossível, mano. Você tem que segurar. Aí você pega no tempo certo, tipo assim. Meu Deus, deu bom. Caraca, moleque. Mano, de segunda, velho. Quase primeira, mano. A gente está arregaçando no Happy Wheels. Não tem para ninguém, meu. Beleza, pessoal. Para finalizar, vamos nesse Borrow Run aqui. Que eu gosto desse mapa, assim, de correr. Olha lá, assim, ó. Caraca, moleque. Você tem que ser muito saliente. Ah, deu bom. Vai, vamos lá. A gente tem que acelerar. Nossa, nossa. Capotou, capotou. Calma. Tem que ir devagar. Tem, 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 tem. Caraca, o que é isso? Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, ai, moleque. Isso aqui ganha. Mano, não tem... Mano. Nada a comentar, pessoal. Muito de boa, né, velho? Suave. Enfim, pessoal. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, deixe o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal, se ainda não está inscrito, por favor. E é isso. Acompanhe os próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado por tudo e... Fui.